e olha só que que eu descobri aqui no jardim de casa um passarinho pequenininho fez o ninho aqui neste arbusto e colocou o ovo e chocou chocou tem filhotinho aqui vamos ver se eu vou conseguir mostrar meu marido disse que é coleirinha o filhote vamos ver a gente vai ver se eu vou conseguir 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 ver se eu vou Ah, é difícil, eu não tô enxergando Mas eu não sei se deu pra ver O jeito agora é sair daqui rapidinho Antes que a mãe chegue, né? Antes que a mãe chegue, eu espante ela É isso aí, mais um ninho de passarinho Na porta de casa